A estação central de Estocolmo é a maior e mais movimentada do Nordeste Europeu. Mais de 250 mil pessoas passam por aqui todos os dias. Cada um destes passageiros cedem uma pequena quantidade de calor corporal enquanto correm para pegar o trem. Este calor será reciclado e transformado em energia para um novo prédio de escritórios. Todas as pessoas aqui e todas as lojas, tudo produz muita energia, que aumenta o calor do ar. Aqui a temperatura está próxima dos 25 graus e mais acima, no teto, 33 graus. Isso é muito atualmente. Então nós esfriamos demais este prédio. Nós queremos captar esta energia e movê-la para o novo prédio, que será apenas um prédio de escritórios simples. Esta é uma nova ideia, mas que vai utilizar tecnologia de troca de calor com um século de existência. O ar quente aquece a água, que é bombeada através de canos para o novo prédio, onde será aquecida ainda mais. Você tem que ser ecologicamente esperto. Apenas usar algo que você conhece bem e tudo vai funcionar no futuro. Nós tentamos também encontrar soluções para utilizar em nossos prédios antigos. Nós temos estações de trem que têm mais de 150 anos. A estação de Estocolmo, construída no século XIX, é a candidata ideal para esta tecnologia. Seus donos querem transformar toda a vizinhança em um laboratório para ideias para economia de energia. Os passageiros apoiam. É uma boa ideia. É barato. Eu acho brilhante utilizar a energia que iria apenas evaporar e ser jogada fora. Nós não precisamos usar tanta eletricidade. Na prática, a conta de energia será a maior beneficiada com o projeto, diminuindo três vezes e colocando a estação de Estocolmo nos trilhos para o futuro.